Eu vou sem nenhuma direção E eu só não consigo nada mais Lua, estrela, meu caminho, meu destino A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor A lua, o sol, que me dá o seu calor